Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo, não se esqueça, se você gosta da novela Sonho Meu, se inscreva agora no canal, ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E por favor, clica no like, no joinha, porque são super importantes. Escreva aqui nos comentários de que cidade que você está assistindo a novela, qual cidade que você mora. Vamos ao vídeo? Na casa do tio Zé, Lalesca diz, vê a dona Paula que quer ver a Cláudia. Dona Paula diz que a Cláudia precisa de repouso e a Lalesca diz, eu quero a verdade, como que a minha mãe está? A dona Paula diz, ela está bem, mas ela precisa de repouso e você vai ficar aqui mais uns dias na casa do tio Zé. Lalesca diz que exige ver a Cláudia. Paula diz que não, que ela não pode ser incomodada de jeito nenhum. Lalesca diz que vai até a casa da dona Paula e vai ver a Cláudia sim. Dona Paula diz que não, de maneira alguma, e é para ela ir brincar com os amiguinhos dela. Lalesca diz que não quer. E o tio Zé diz para a Lalesca ir brincar sim com os amiguinhos e fazer o que a dona Paula está falando. E a Lalesca diz que a dona Paula é muito má. Tio Zé diz para a Lalesca não falar assim da dona Paula e ir já brincar com os amiguinhos dela. A Lalesca sai furiosa e a dona Paula olha para o tio Zé. O tio Zé diz que ela está mal criada. A dona Paula diz que realmente está, mas que eles precisam agora proteger a Lalesca, proteger a Maria Carolina. E o tio Zé diz que não consegue se conformar com a Cláudia ter sumido assim, sem levar a Lalesca. E a Paula diz que a Cláudia está perturbada mentalmente e que é para eles torcerem para a Cláudia voltar o quanto antes pela Maria Carolina. Na clínica, o João chega lá arrasado. Gilda pergunta o que está acontecendo e o João diz que a Cláudia foi embora da casa da Paula. Deixou um bilhete com letras tremidas dizendo que é para a Paula cuidar da Maria Carolina. Gilda acha tudo muito estranho. O João diz que é muito estranho mesmo. A Ângela diz que é muito esquisito a Cláudia ter feito isso e com certeza ela está fora de si. Deve estar em um surto. E nisso a Gilda diz que vai lá na casa da Paula, ver se a Paula precisa de alguma coisa e pergunta para o João se a Paula irá cuidar da Maria Carolina. E o João diz que provavelmente sim até a Cláudia aparecer novamente. Gilda vai na casa da dona Paula e a Flávia, enfermeira, pergunta para o João se ele realmente acha que a Cláudia está sobre algum surto psicótico. E o João diz que tem muitas coisas estranhas acontecendo. Mas que ele acha que a Cláudia não está em um surto, não. Na casa da Paula, o Lucas chega super aflito e pergunta para a Márcia se encontraram a Cláudia. Márcia diz que o delegado a recém ligou dizendo que não encontrou a Márcia. O Lucas diz que foi até a casa de praia, com esperança que a Cláudia estivesse lá, mas ela não estava lá. O Lucas está desesperado. Enquanto isso, na Ludens, o Jorge avisa para o William cancelar as reuniões dele e tomar conta de tudo que ele terá que sair. A Lúcia pergunta onde ele vai e ele nem responde a Lúcia. Lúcia diz, Jorge, você não está me vendo aqui? E o Jorge diz, eu não me demore, mas tarde a gente se fala. Jorge ignora a Lúcia. E nisso ele diz para o William ligar para a Paula ver se encontraram a Cláudia e para disponibilizar os seguranças da fábrica para ajudarem o Lucas a procurar pela Cláudia. Assim que o Jorge e a Lúcia saem, o William convida a Júlia para almoçar. E ela diz que não. E o William pergunta porque ela está o esnobando. E a Júlia diz que quem sempre a esnobou foi ele. E agora apenas está dando o troco. Nisso o Jorge chega no sítio e vai levar uma bandeja de lanche para a Cláudia. Cláudia diz que não vai comer nada. E o Jorge diz que ela precisa se alimentar. E a Cláudia diz para o Jorge deixar ela sair dali porque a Lalesca deve estar desesperada. E é para o Jorge ser bom. E o Jorge diz que ama a Cláudia. Cláudia diz que odeia o Jorge. Jorge se aproxima. Cláudia manda ele sair de perto dela. E o Jorge promete não forçar nada a Cláudia. E diz que nunca vai obrigar a Cláudia a fazer nada que ela não queira. E vai esperar ela se aproximar dele. E a Cláudia diz que nunca se aproximará do Jorge. Porque o Jorge é um monstro. E o Jorge diz para a Cláudia comer de qualquer jeito. Que ela precisa se alimentar. A Cláudia diz que a Maria Carolina deve estar desesperada. E o Jorge diz então tal. Deixaria você escrever um bilhete para ela. Se você comer toda a comida que eu te trouxe. Se você se alimentar. E a Cláudia diz que tudo bem. Cláudia começa a comer a comida. E pergunta para o Jorge se aquela faca que ele usou aquele dia. Para fingir que ela tinha o matado. Era falsa. Ele diz que sim. E a Cláudia diz. Todos devem estar pensando que eu sou louco. E o Jorge diz que sim. Que todos pensam mesmo que ela está surtada. E que ele fez tudo aquilo para causar isso mesmo. Nisso Cláudia pergunta para o Jorge como o Lucas está. O Jorge grita. E diz que se ela quiser ter uma boa relação com ele dentro daquela casa. Ela que nunca mais fale do Lucas. Na casa da Paula. E a Irene vai lá para dizer para o Lucas. Que se ele precisar de qualquer coisa. Ela está à disposição. E o Lucas diz que no momento. A única coisa que ele quer é notícias da Cláudia. E a Irene diz que ele pode ligar para ela qualquer dia. Qualquer horário. E desabafar. Porque ela está à disposição do Lucas. Dá um beijo no Lucas. E vai embora. Em seguida o Lucas vai à biblioteca. E pergunta se a Márcia e a Paula tem alguma notícia da Cláudia. E elas dizem que não. E a Paula diz. Que eles precisam encontrar a Cláudia de qualquer jeito. E a Márcia dá a sugestão de pôr um anúncio no jornal. E o Lucas e a Paula dizem que não. Para não exporem a Cláudia tanto. E o Lucas diz que eles precisam encontrar a Cláudia o quanto antes. O Lucas está desesperado. Paula diz que ele precisa descansar. Que ele está exausto. E o Lucas diz. Que ele só vai sossegar quando a Cláudia aparecer. E a Paula diz que a Cláudia estava. Num momento muito delicado. Está realmente perturbada psicologicamente. O Lucas diz que não. Que ele acha que estava acontecendo alguma coisa. Muito estranha com a Cláudia. Que eles não sabem. Enquanto isso no sítio. A Cláudia está escrevendo o bilhetinho para a Lalesca. E o Jorge vai ler o que ela está escrevendo. Estava escrito o seguinte. Maria Carolina. A mamãe não fugiu por conta própria. Jorge rasga aquele papel. E diz. A partir de agora você vai escrever o que eu ditar. E a Cláudia diz. Sim. E o que você quer que eu escreva em Jorge. E o Jorge diz. Escreva o seguinte. Querida Maria Carolina. Estou com muitas saudades de você. E o Jorge ainda diz para a Cláudia. Que tem que parecer que a Cláudia fugiu por conta própria. Porque ela quis. Jorge continua dizendo o que é para a Cláudia escrever. E é o seguinte. Não se preocupe com a mamãe. Maria Carolina e peça para a Dona Paula ser paciente com você. Um beijos. Mamãe. E a Cláudia escreve o bilhete. E o Jorge diz que ou é assim ou é nada. Jorge pega o bilhete que a Cláudia escreveu. E confere se ela escreveu o que ele ditou. E ele diz. Assim é bom. Você está começando a entender como as coisas irão funcionar. Cláudia pergunta até quando ela ficará presa naquele lugar. E o Jorge diz que para sempre. E vai embora a Cláudia fica chorando. Assim que o Jorge sai. Ele avisa para o Sidão deixar os cachorros soltos. E não permitir que a Cláudia se aproxime nem da janela. A esposa do Sidão diz para o Sidão que está com pena da Cláudia. E ele ameaça a esposa dele. Dizendo que se ela sentir peninha da Cláudia. Ele irá arrumar outra pessoa para ajudá-lo. Irá prender ela junto com a Cláudia. Gilda chega na casa da Dona Paula. Cumprimenta a Paula. A Marcia logo em seguida. A Marcia sai da biblioteca. E a Gilda pergunta se a Paula teve alguma notícia da Cláudia. E a Paula diz que ainda não. E que está torcendo para a Cláudia ligar ou mandar algum bilhete. Para avisar se está bem, como está e o porquê foi embora. E a Gilda diz. A senhora tem sido uma verdadeira avó para a menina dela, a Maria Carolina. E a Paula diz para a Gilda que se por acaso acontecer o pior com a Cláudia. A Maria Carolina ficará com ela sobre a responsabilidade dela. Logo em seguida, a Paula pergunta para a Gilda. Por que ela mal cumprimentou a Marcia? E a Gilda diz que depois de tudo o que aconteceu. Não tem como elas serem amigas. E a Paula diz que acha um absurdo ela não ter se separado ainda legalmente do João. Gilda vai para a clínica e diz para o João que ela está passando vergonha já com a situação deles. E que ela quer se separar o quanto antes. O João enrola, foge do assunto. E a Gilda diz que ela irá resolver por ela mesma. Nisso, Ortega chega, vai falar com a Magnolia e pede para voltar com a Magnolia. A Magnolia diz que não. Que está tudo acabado entre eles definitivamente. O Ortega está arrasado e pede mais uma chance para a Magnolia. A Magnolia diz que não. É só guerra. Chega, Ortega vai embora. E o Ortega diz para a Magnolia que ela precisa de um homem de verdade ao lado dela. E a Magnolia diz que realmente precisa, mas que esse homem não é Ortega e nem o Guerra. Enquanto isso, Mariana vai visitar o tio Zé, pergunta como a Cláudia está. E o tio Zé diz que a Cláudia sumiu, que ela deixou um bilhete estranho para a dona Paula e desapareceu. Sem falar com ele, sem falar com a Lalesca. Mariana fica super desconfiada. Acha tudo muito estranho. Logo em seguida, ela liga para o Jorge. Mariana marca de se encontrar com o Jorge. Eles estão conversando. E a Mariana pergunta se foi o Jorge que fez algum mal contra a Cláudia. E o Jorge jura que não. Que ele não tem nada a ver com o sumista Cláudia. Que ele não tem nem motivos para isso. Porque ele está ótimo, já se arrependeu de tudo o que ele fez. E pede para Mariana acreditar no que ele diz. E na clínica, Carlos chega para conversar com a Gilda. Gilda agradece ele por ter ido conversar com ela. E nisso, o Magnolia chega, se aproxima do Carlos. Diz que amou o perfume dele. Fica bem pertinho dele. E diz que a primeira coisa que lhe atrai em um homem é o cheiro. Nisso, Gilda fica incomodada e tira o Carlos. Dali, a Magnolia fica dando risada. No bar da Polaca, Marcia e João estão conversando. E a Marcia pergunta se o João pediu a separação oficial da Gilda. Se já entrou com os papéis. E o João diz que não. E que ele não tem pressa. A Marcia diz que ela tem pressa sim. Porque ela quer regularizar a situação dela. Que ela não quer ficar morando junto com ele. Sem estar casada. E para ele e para ela. É importante sim. E o João diz que tem certeza. E a Marcia diz que sim. Que é fundamental para ela se sentir uma mulher de verdade. Gilda está conversando com o Carlos. Pede desculpas pela Magnolia. Porque a Magnolia se jogou para cima dele. E ele diz que a Magnolia é muito divertida nisso. Gilda muda de assunto. E diz que gostaria que o advogado Carlos fosse o advogado dela. Para a separação com o João. E o advogado diz que é melhor ele indicar um outro advogado. E ela diz que faz questão que seja ele. E ele acaba concordando. Enquanto isso na casa da Paula. O Lucas chega completamente arrasado. E diz para a Paula que anda procurando a Cláudia por tudo. Mas não encontra. Dá até dó do Lucas. Ele está completamente desesperado. Nisso ele entra no quarto dele. E fica pensando na Cláudia. E chora. E a Cláudia coitada. Está lá no sítio. Trancada. Chorando. E pensando no Lucas. Ela tenta fugir do sítio. Ela tenta abrir as janelas. E está tudo trancado com o cadeado. E ela chora desesperadamente. Enquanto isso. Na casa do Tio Zé. Os amiguinhos da Lalesca. Convidam para brincar. Ela diz que não. Está muito tristinha. E o Tio Zé pergunta o que está acontecendo. E ela diz que ela quer muito ver a Cláudia. Que ela está preocupada com a Cláudia. O Tio Zé tenta explicar. Que a Cláudia precisa descansar. E a Lalesca, tadinha, está arrasada com saudades da Cláudia. E nem imagina que a Cláudia desapareceu. Enquanto isso. Na casa da Paula. O Jorge queima aquele bilhetinho que a Cláudia escreveu para a Lalesca. Paula chega no escritório. E diz que está muito preocupada com a Maria Carolina. Não sabe nem o que dizer para a menina. E o Jorge, aquele monstro nojento. Diz. Diga a ela que a mãe a abandonou. E a Paula diz. Credo. Como que eu vou falar isso para a menina? E o Jorge diz mais cedo ou mais tarde. Ela terá que saber a verdade. Mas não se preocupe. Creio que logo a Cláudia dará sinal de vida. Na casa da Gilda. Giacomo liga para falar com a Francisca. E a Francisca diz que não quer falar com o Giacomo de jeito nenhum. Giacomo está na casa da Alice. E diz que não sabe mais o que fazer. Porque a Francisca tem dias que é tão carinhosa com ele. E depois o trata muito mal. E a Alice diz que na verdade. Ela acha que a Francisca ama o Giacomo. E o Giacomo diz. Mas se me ama porque me trata mal. Só porque eu sou um mordomo. E a Alice diz que acha que sim. E o Giacomo diz. Ela vai se arrepender disso. Eu tenho certeza que ela vai se arrepender. Enquanto isso na casa da Paula. Chegam lá um senhor e uma senhora. O senhor está ali no portão e diz que precisa conversar com a Paula. A Paula Escandeias de Sá. Aida ao ver aquele senhor ali falando com o feriado. Ela pede quem é aquele senhor. E o feriado mostra a identidade do homem. Que é Giacomo Madureira. E a Aida diz Giacomo Madureira. Pode entrar. E o feriado diz a responsabilidade é sua. E a Aida diz pode deixar comigo. Aida leva eles até a cozinha. E diz Giacomo Madureira. E aquele senhor diz sim. Eu já lhe entreguei até meus documentos. Eu só quero falar com a Dona Paula. E a Aida diz não se preocupe Giacomo. Eu chamarei a pessoa certa. Nisso Aida chama o Jorge para falar com aquele casal. Jorge chega na cozinha. A Aida diz eu deixei esse senhor entrar. Depois que ele me mostrou essa identidade. E mostra para o Jorge onde está escrito Giacomo Madureira. O Jorge diz será que há dois Giacomos Madureira? E o senhor diz acho que não. Creio que eu seja o único Giacomo Madureira do mundo. E esse foi o capítulo narrado do dia. O que vocês acharam? Gente, a novela está cada dia melhor. Escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando da novela. E por favor, clica no like, no joinha. Porque são muito importantes. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau. Legenda Adriana Zanotto